O vai e vem das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia parece ter chegado ao fim. A Justiça aceitou o recurso do Governo do Estado e autorizou a flexibilização das atividades. O desembargador Raulino Jacob Bruning suspendeu a liminar do Ministério Público, que pedia regras mais rígidas de combate ao coronavírus. Ele entendeu que os decretos não contribuem para o agravamento da pandemia, mas sim facilitam a fiscalização no Estado. Com a decisão, passam a valer as seguintes medidas. Hotéis, pousadas, resorts e albergues podem funcionar com 100% de ocupação em qualquer classificação do mapa de risco. Casas noturnas estão proibidas em nível gravíssimo, mas podem operar com 20% da capacidade em nível grave, 50% em nível alto e sem restrições no nível moderado. Eventos sociais estão autorizados com 30% de ocupação em nível gravíssimo, 50% em grave, 75% em alto e sem restrições na classificação moderada. Cinemas e teatros já podiam funcionar de acordo com o decreto publicado no início da semana e devem seguir regras de ocupação de 30% em nível gravíssimo, 50% em nível grave, 75% em nível alto e 100% em nível moderado. A polêmica sobre a liberação das atividades começou no dia 18 de dezembro, com o anúncio de um novo decreto por parte do governo do Estado. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a retomada das regras antigas. E na última quarta-feira, dia 23, o Estado recebeu prazo de 48 horas para retomar as medidas restritivas. O governo entrou então com um recurso pedindo a suspensão da liminar, argumentando que a implantação de regras é de competência do Poder Executivo. Esse recurso foi negado na última sexta-feira. Na segunda-feira, em cumprimento a liminar, foram anunciadas determinações mais rígidas, que não duraram nem 24 horas, já que o Estado conseguiu na Justiça a garantia da flexibilização.